Música Fala pessoal, tudo bem? Tô eu de volta aqui, André Ochoa, responsável técnico do DAT2000 Vim trazer mais uma receita escolhida por vocês na enquete da semana A receita da semana é coxinha crocante Mas antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a vocês pelas curtidas e comentários Continuem curtindo, compartilhando nas redes sociais com seus amigos Se inscreva no canal se você não é inscrito Ative as notificações para receber os novos vídeos e as novas receitas E vamos para a meta de likes Vamos bater os likes do vídeo anterior com essa receita nova aqui Eu quero ver cada dia mais vocês curtindo e compartilhando E quem comentar aqui embaixo, eu vou estar olhando as dicas que vocês vão dar Os elogios, vou estar citando vocês nos próximos vídeos E não se esqueçam, vão lá no site da Padaria 2000 e votem na próxima enquete Tem mais duas receitas lá para vocês Escolham a que vocês preferem E eu vou estar fazendo para vocês aqui semana que vem Bora para a receita? Bom pessoal, nós vamos começar aqui já misturando Para refogar o frango O azeite, são 60 gramas O alho, que são 25 gramas E assim que o alho dourar, a gente entra com a cebola São 180 gramas de cebola Bom, agora eu vou entrar com as 90 gramas de azeitona preta fatiada Misturo bem E agora eu entro com as 200 gramas do tomate picado Bom, agora eu vou deixar apurar por mais ou menos uns 5 minutos E depois eu entro com o restante dos ingredientes Agora eu vou adicionar as 13 gramas de colorau Vou misturar bem aqui O colorau automaticamente já vai começar a se dissolver Que é o que vai dar cor no nosso recheio Agora com a nossa mão mesmo Muito bem limpa e higienizada Nós vamos adicionar aqui 750 gramas de frango Já previamente cozido e desfiado Eu cozinhei ele sem sal Porque como eu vou temperar ele aqui agora Eu não achei necessário cozinhar ele já com sal ou tempero Bom, agora eu vou adicionar 20 gramas de caldo de galinha Eu dissolvi ele em 60 ml de água A água estava previamente quente E aí eu dissolvi ele para ele incorporar melhor aqui no recheio Vou dar uma misturadinha E logo em seguida eu já entro com o restante dos temperos Que são 2 gramas de pimenta do reino 5 gramas de orégano E as 15 gramas de cebolinha E 15 de salsinha Aqui eu deixei o sal já reservado E aí eu vou pôr por último Vou experimentar, ver como é que está de sal E aí eu acerto ele com o tempero Vou adicionar 5 gramas de sal O sal pode ser a gosto Pode ser um pouco mais de 5 Um pouco menos de 5 Só tomando o devido cuidado para não ficar salgado demais Bom, está pronto o nosso recheio Agora eu vou deixar esfriar Bom pessoal, agora eu vou adicionar aqui 300 gramas do requeijão cremoso Bom, uma dica Se você quiser fazer para padaria ou para venda Para congelamento ou até mesmo para armazenamento em refrigerador É sempre bom considerar que o tomate e alguns ingredientes como o tomate e azeitona Diminuem um pouco o shelf life e a vida útil do recheio Então se você quiser retirar e manter só alguns ingredientes e retirar os outros Para não ter perigo de azedar ou estragar com facilidade Fica a seu critério Agora que eu vou misturar O frango já está frio O requeijão também Também está frio E eu vou só agregar os dois aqui Formando uma espécie de uma pasta de um recheio mais cremoso mesmo É interessante não colocar muito requeijão Porque senão fica cremoso demais E aí dificulta um pouco na hora de rechear as coxinhas E aí facilita com que elas estourem Bom pessoal, para a massa eu vou começar adicionando aqui As 80 gramas de manteiga Eu deixo ela derreter Agora eu vou adicionar 25 gramas de alho E vou dourar ele levemente Agora eu vou entrar com as 90 gramas de cebola Assim que o alho começou a dourar E vou só suar essa cebola aqui Deixar ela refogar um pouco E assim que ela começar a criar um pouquinho de cor Eu já adiciono o restante Agora eu vou adicionar os 500 ml de leite E logo em seguida os 500 ml de água Feita essa mistura Eu adiciono as 440 gramas de batata cozida E já amassada Eu processei ela um pouco Passei ela pelo processador um pouco Para ela ficar bem homogênea Bem misturadinha E não ficar nenhum tipo de grumo no meio da massa Agora eu vou adicionar 40 gramas de sal E 2 gramas de pimenta do reino em pó Vou entrar agora com 15 gramas de salsinha picada Misturo bem aqui Eu deixo ela se espalhar aqui pelo líquido E logo em seguida eu já entro com 520 gramas de farinha de trigo Posso adicionar de uma vez não tem problema Porque eu vou mexer essa massa bem aqui E vou cozinhar ela Agora eu vou mexendo bem essa massa E agregando bem a farinha E eu vou mexer ela até ela soltar do fundo da panela Ela vai desgrudar Vai ficar soltinha Vai ficar uma massa consistente E solta da panela Bom pessoal Ela já começa a soltar do fundo da panela Desgrudar Está boa a nossa massa É bom mesmo que quando comece a desgrudar Cozinhe mais um pouquinho Essa massa tem que ficar bem cozida Para que depois na hora de for modelar as coxinhas Não te dê problemas Bom pessoal Agora nós vamos para a última parte E principal Que é a modelagem da coxinha Então essa parte é imprescindível Então eu separei bolinhas Eu boleei em bolinhas de 80 gramas de massa Fiz a bolinha bem boleadinha Por que? Porque se você deixar alguma rachadura Alguma ranhura aqui Fica ruim na hora de modelar Ela pode rachar E o óleo infiltra e estoura a massa Vou mostrar para vocês como é que modela Vou pegar o fundinho da massa aqui Que estava virado para baixo Vou abrir aqui Dessa forma Não deixando o fundo muito fino Porque senão fica ruim de modelar Você vai abrir só para as laterais Faz uma cavidade aqui Venho com cerca de 40 gramas de recheio Dá mais ou menos uma colher de sopa Aí com a colher Eu dou uma apertadinha aqui de leve Eu venho fechando aqui as laterais Aperto um pouco De leve Sempre leve E vou apertando o recheio um pouco para baixo Vou colocando ele para dentro E vou fechando a parte de cima Quando chegar na massa O que eu faço? Eu aperto um pouquinho ela para dentro Para não ficar nenhuma ranhura E já venho apertando a pontinha dela aqui Então eu já pego a minha mão Modelo aqui Na palma da minha mão Ou posso virar ela também assim E vir Tem gente que prefere dessa forma Tem gente que faz assim com a palma da mão Ela já forma uma gotinha A coxinha propriamente dita Bom pessoal Agora a gente vai empanar as nossas coxinhas Vou passar em uma mistura de Dois ovos Com 500 gramas de água E 5 colheres de sopa De farinha de trigo Misturo bem E utilizo para passar as nossas coxinhas aqui Para empanar Eu passo a coxinha aqui primeiro Na mistura dos líquidos E coloco na farinha panko A farinha panko é uma farinha usada na comunidade japonesa Ela é feita de pão de forma amanhecida e seco E é ralada para ficar mais grosseira Bom, finalizado o nosso empanado Agora a gente vai levar para fritar Bom pessoal, agora a gente vai para a parte final Que é a fritura Vou pegar a nossa coxinha aqui Com muito cuidado Nosso óleo está a 170 graus Tá? Toma cuidado para não colocar no óleo muito quente Porque pode fritar a coxinha rapidamente E não cozinhar o recheio dentro Principalmente se estiver congelada, tá? Bom galera, ela já está frita aqui Vou retirar ela do nosso óleo E já transfiro aqui para o papel absorvente Bom, para o restante das coxinhas É só repetir o processo E fazer do mesmo jeito que vai dar certo Bom pessoal, está finalizada a nossa receita Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta esse vídeo Deixa seu like lá Compartilha nas redes sociais para os seus amigos Para divulgar o nosso trabalho cada vez mais Se você gostou desse vídeo Comenta lá embaixo Que nos próximos vídeos Eu vou estar falando sobre a galera Que estiver comentando Elogiando lá Vou estar citando vocês aqui Se inscrevam no canal Ativem as notificações Para receber sempre os novos vídeos E as novas receitas Que a gente vai estar fazendo por aqui E espero vocês Num próximo vídeo Aqui na Padaria 2000 Tchau 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 Tchau